Isso aí, isso aí gente. Eu contei 15 canarinhos aqui comendo, catando quirela ali, olha como que tá lá, tá vendo? Tem uns amarelinhos, pardinhos, tem mais ali na árvore, tem outros cantando aqui também. Outro dia tinha 30. Se alguém ouveu aqui no canal, vai olhar, vai ver, tem vídeo aí de dois anos, três anos atrás, se eu não me engano, que eu tava triste porque tinha dois casalzinhos de canário e tinha sumido um casal, só tinha um. Nossa, será que alguém prendeu os canários? E eu fui dando comida pra eles, né? E foi juntando, foi juntando. Agora olha quanto tem. Já cheguei a ver mais de 30 canários aqui pra vir comer aqui, ó. Livre, leve e solto na natureza. Olha que beleza. Isso é que é maravilha. E aí as pessoas querem pegar um bichinho desse e pôr num quadradinho de, sabe, de 30, 40 centímetros. Ah, porque ele é bonito, canta bem, ó. Voaram.